Assim Assalamualaikum prajuritmu kalah balan ulok wedhati wanita boyonga jaka benteng kowe aja kemalungko perang ikin kang goku dureng rampong pila patik kang mas prabuk kemal kang awaset anae wana segera tobat tobat kowe wanita sing ning kan orang orang ngertian bandung lanai jaga putra ratu pengginda maram maram o 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